Música Hora das estreias e destaques da semana nos cinemas, a Marissa Sampaio tá chegando aí. Música Boa noite gente, vamos começar falando de uma continuação de Jurassic World que já tá em pré-estreia, na verdade tem algumas semanas, mas agora chega oficialmente as salas, em mais salas do que já tava. Jurassic World, Reino Ameaçado, traz uma inversão de lógica em relação aos outros filmes da franquia e lá da franquia antiga também. Desta vez os heróis lutam para salvar os dinossauros. Música Ela tá tentando. Okay, okay, come on. Okay. Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Eleven species, Blue is the last of her kind. You'll never capture her. We thought you might know someone who could help. A rescue op? What could go wrong? Hey, Blue. You know me. Come with me. He know you can't stay here. Back your men up right now. It was all a lie! A man who proved raptors can follow orders. You never thought how many millions a trained predator might be once? They're going to sell them. Not Blue. They need it for something else. What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the Earth. I say we shut this whole thing down. Hey, girl. You think what I'm thinking? Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box. Blue! If I won't make him back. Remember, you're the one who made me come here. I'll be all right. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're going to be here after. Welcome to Jurassic World. Jurassic World. Jurassic World. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o universo Jurassic Park. E falar sobre o legado que lá os filmes dos anos 90 deixaram. Mas, primeiro, uma dica sobre um filme que está gerando bastante polêmica. O longa se chama Desobediência e traz a história de Ronit. A gente tem aí imagens, vamos passando imagens então, que é uma mulher que precisa retornar à comunidade judaica ortodoxa da qual ela foi expulsa. Então ela volta em função da morte do pai, que é a Rabino. E neste retorno, a Ronit encontra uma amiga de infância com quem viveu um romance proibido. O detalhe é que essa amiga que ela encontra agora é casada com o irmão dela, ou seja, a cunhada. Como vocês estão vendo aí, a gente está mostrando algumas cenas do filme. É bastante controverso pela questão da religião. E traz grandes atrizes como a Rachel Weisz, que já ganhou o Oscar, inclusive. E a Rachel McAdams, que já foi indicada ao Oscar recentemente por Spotlight. Temos aí então as cenas do filme. Bom, gente, agora, volta pra cá. Que eu vou ter que chamar o Beavis aqui, porque sempre que tem esse tipo de filme, eu chamo o Beavis. Que é filme de terror. É que o braço é curtinho, né? Eu pensei que tu ia falar do Jurassic Park. Ah, mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Não largam o osso, literalmente, tá? Não largam o fóssil. Não largam o osso, temos que... Vamos convir. Não largam o osso porque o último filme lançado é a terceira maior bilheteria... Era a terceira maior bilheteria de todos os tempos até há pouquinho atrás, então. Tá bom, dona Marissa. Então por que que eles vão largar o osso, né? Essa última cena, depois... A gente vai comentar de novo, depois. Então eu falo depois. Vamos comentar daqui a pouquinho. Pra que que tu me chama pra filme de terror? Tu é sádica? Porque eu tenho medo de assistir sozinha. Ah, e eu... Duas pessoas com medo é melhor que uma. Eu tenho medo de assistir sozinha. Eu tenho medo de assistir. Seja lá com quem for. Pode ser com o Boy junto, com o Batalhão de Operações Especiais. O Bop, eu não vou querer ver esses filmes. Pronto. Mas o trailer tu vai ver. Ah, eu sou obrigado, eu sou pago pra isso. Tá bom. Então é dos mesmos produtores de A Bruxa, um filme que fez bastante sucesso. A gente falou aqui uns seis meses atrás, um pouco mais sobre esse filme. E também hoje é o dia da polêmica, tá? Nos Estados Unidos esse filme tá gerando essa polêmica por quê? Por isso que? Tá sendo amado pela crítica, colocado lá no hall de quase um novo exorcista. Tá. Só que o público tá detestando, se sentindo enganado e tal. Eu não sei por quê, mas é óbvio, né? Por quê? Como diria a Gabriela, como é que é a Marília Gabriela? Por quê? Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque os especialistas e críticos amam filmes de terror. Então eles vão adorar. O público já não gosta mais tanto. Eu achava que normalmente é o contrário. É? Normalmente os críticos torcem o nariz pra filme de suspense e terror e o público ama. Hum, tá bom. Tá, vamos ver o trailer pra ver o que dá pra tirar daí nossas conclusões. Ah. O filme se chama Hereditário e traz a história de uma família que após a morte da avó, passa a viver sob a influência sombria dela. O problema maior é com a neta adolescente. Veja só. É muito bom ver muitas outras nuvens aqui hoje. Eu sei que minha mãe seria muito touchado e provavelmente um pouco suspicioso. Minha mãe era uma muito secretária e privada mulher. Essa é a minha mãe. Você sabia que você era a favorita, né? Even quando você era um pequeno, ela não me fez você porque ela precisava de feed você. Ela era uma muito difícil, que talvez expliquei-me. Eu conheço você de sua mãe. O que? Eu sinto que eu posso sentir ela em casa. Oh, meu Deus! O que é isso? Ela não é só que ela. Ela não é só que ela. Ela tinha privada rituales, privada amigos. Ela vai cuidar de mim. Você não acha que eu vou cuidar de mim? Mas quando você morre... Ela não era só com ela. No final. Eu só não quero colocar mais stress em minha mãe. Que horror, né? Que horror o quê? Essa criança? Coitadinha. Me assustou. Ela é má. Ela é má. Ela corta a cabeça do periquito lá da pomba. Mas acho que é a avó que está influenciando, né? O espírito da avó. Será? Tá? E o outro, o quê que tem a ver o guri que deu com a cabeça na clássica? Acho que tudo é o espírito da avó. Ó, ali diz que é o Exorcista, pelo menos está no trailer do Exorcista, que é um clássico dos filmes de terror. O Exorcista moderno, né? Agora, o mais atualizado possível. Vai lá ver. O Guilherme gostou. Tá aqui falando maravilhoso. Ah, mas vamos concordar que o trailer é muito, assim, a produção do trailer mostra muito, te deixa com muita vontade de ver o filme. Sim. Isso é fato. E dá pra ver que o filme também é muito bem enquadrado, né? Tem todo um cuidado que não é, assim, filme B de suspense. É bem feito. Com certeza. Tem uma grande atriz ali que a gente viu que é a mãe da menina, que é a Toni Collette, que aparece agora ali, vai aparecer agora fazendo um discurso no funeral da própria mãe ali. Meu Deus. É um filme que tem um elenco de atores conhecidos também e dos mesmos produtores de A Bruxa, que foi um filme sensação no ano passado. Na casinha de boneca tem a avó, né? Sim. Eles já botam a avó como se tivesse um caixão que botam a roupa da avó como se fosse enterrada e não a avó no dia a dia. E a menina bem sinistra também. Muito. Nossa. Não, mas... Ah, deu. Chega. Tu veria, tu veria, tu veria. Claro que não. O Guilherme sim. O Guilherme gosta desse filme. Eu não. Aí, esse eu vou encarar. Quando eu acho que... É muito chegado também, né? Mais ou menos. Quando eu... Normalmente eu tenho preconceito com filme de terror e suspense. A maioria é bomba. Que não que tem medo, que é mal feito. Mal feito. Mesmas histórias de sempre. Eu não. Pode ser horroroso, eu tenho medo. Sempre querem dar aqueles sustinhos, né? De forma gratuita. Esse parece diferente. Só que também é um filme que tem todas as coisas de filme de terror ali. Tu viu que tem insetos, tem espíritos, tem coisas se mexendo do nada, sustos assim. Então, vai ter essas coisas. Tá bom. Só que tem a mais, né? O interessante é que parece que tem algo a mais ali. O final deve ser muito surpreendente pra estar sendo chamado de exorcista moderno. Tá bom. Vamos falar dos dinossauros aí, aquelas coisas todas, né? Eu, do Jurassic Park, não largam o osso, mas tu já justificou, tá rendendo. Os caras tão conseguindo uma boa bilheteria. Eu vi o dinossauro num quarto. Eu vi isso no trailer. A criança dormindo e entra um dinossauro no quarto da criança. Sim, entra. E agora tu quer que eu durma de novo. Não, olha só, Bibis. Independente desse... Eu não gosto do filme Jurassic World, que é o filme de dois, três anos atrás. Mas este filme aqui eu já vi, inclusive é muito... Quer que eu fale na três, diretor? Desculpa. É um filme, assim, bem diferente do primeiro. E querendo ou não, essa coisa de os dinossauros serem salvos é algo novo dentro da franquia, né? Normalmente as pessoas estão fugindo dos dinossauros. Sim. Então lá tem uma relação de amizade com uma das dinossauras e tal. Então é bem bonitinho. Eu gostei. Eles vão evitar uma segunda extinção dos dinossauros, é isso? É isso. É exatamente isso. E você sabe que o Jurassic Park deixou um legado imenso para a cultura pop em geral. Isso é inegável o filme, né? É uma criação do Steven Spielberg. Muitos meninos dos meus primos, por exemplo, amavam brincar de dinossauros. Por quê? Por causa de Jurassic Park. Verdade. Popularizou os dinossauros. O Spielberg sempre faz isso, né? Uma hora é o ET, outra hora os dinossauros. Ele sempre traz temáticas e populariza de forma que tome conta. Os professores piram naquela... Hoje a gente vive muito a era do projeto. Eu tô lembrando arqueologia com o Indiana Jones, né? Agora paleontologia com Jurassic Park e ufologia com o ET e assim ele vai pirando nos projetos. E trazendo essas questões científicas, né? Exato. Porque ele faz muito filme de ficção científica mesmo para a cultura pop. Isso, genética, nesse caso, né? E as pessoas vão se familiarizando com termos de ficção científica, com nomes de dinossauros. Clonagem, entre outras coisas, né? Mas tudo bem. O que o Spielberg preparou? Então, a gente tem uma entrevista com o Steven Spielberg falando sobre o legado de Jurassic Park. Vamos ver. I can't believe it's 25 years since we made Jurassic Park, but they tell me it is, so I'll believe them. How do you do this? Michael Crichton figured out how to bring dinosaurs back to life in the 20th century, and he did it through science. It changed my life, and I think it changed his. And that was the beginning of evolving Jurassic Park into a film. Welcome to Jurassic Park. But the moment that brought this home, for me as a filmmaker, was when the T-Rex started to attack two modern Ford explorers. And you saw the modern world, and you saw the prehistoric world meeting up 65 million years later. To me, that's when I really felt we had captured lightning in a bow. Boy, do I hate being right all the time. I think the one thing that the Jurassic Park series does have in common are they are created by filmmakers who love the craft of filmmaking. Like the last movie that Colin Trevorrow directed. It's very rare in the history of both a filmmaker and a studio to have something that connects with audiences in the way that Jurassic Park did. We did take very seriously the idea that we needed to reintroduce it to a new generation. So we focused on making something that was fun and a kind of rollercoaster ride that we loved when we were kids. And to see people have the reaction that they did was really satisfying. Dress World was a celebration of something that we all love. This new movie is different. This movie is pushing something that we know forward into the future. We were blessed that Jay brought his voice to our series. Fallen Kingdom from the very beginning is a very different Jurassic story. It's not about people rescuing people anymore. It's about people rescuing dinosaurs. The whole movie is about empathy and empathy towards the dinosaurs. Easy, girl. I told Steven that the heart of the story is about Blue. Come with me. You know you can't stay here. One of the main inspirations was the very first Jurassic Park in terms of the space. It uses the island, introduces white spaces. Also explosions and hundreds of dinosaurs. And as the movie moves forward, it gets more claustrophobic. It's full of long corridors in this kind of like gothic mansion of secret doors, secret passages. And I think it takes the saga into a whole new level. The J.A. did an amazing job through his craft in being able to make a movie a little bit like the first movie I directed. But he found a way to make it his own Jurassic World. And it just brought me way back to the very beginning. The J.A. The J.A. That looks like Horacio, on the tour of the Mônica. He thinks it's a little too. Ah, tá bom, dona Marissa. Mas enfim, Spielberg é uma pessoa que sempre traz... É incrível, o cara já tem, sei lá, mais de 70 anos e tá ainda inspirando. Ele consegue uma cena, que eu acho fantástica, duas. A da menina no quarto, imagina se a corta e um dinossauro no seu quarto. E do surfista dropando uma onda maravilhosa e o dinossauro correndo. Sim, mas no ET também tem essas cenas assim da reação ao ET totalmente inusitado, né? Nos lugares menos esperados. Imagina, tu tá ali dropando em cidreira e me vem um T-Rex ou coisa similar, né? Um tubarão já ia surpreender, imagina um dinossauro desse tamanho. Mas a história desse filme, mais ou menos, desse novo Jurassic World, é salvar os dinossauros de uma empresa maligna, sabe? Aquelas histórias de empresa maligna, que querem criar um dinossauro imbatível para vencer guerras. É o Godzilla? Exatamente. Lembra do Godzilla? É isso aí. Então é bem atual também, né? Claro, o filme se atualizou bastante. Então daí os personagens vão salvar os dinossauros da extinção, porque, claro, eles vão começar a vender esses dinossauros como armas e pegar o DNA de um dos dinossauros para criar um dinossauro imortal e vencedor de guerras. Isso é fã mesmo. Eu não sou muito fã. Não é? Qual? O Velociraptor que apareceu ali, que é o menor e mais esperto. Não, aquele lá é um novo. É um novo? É a Blue ali que eles falam. Então, o seguinte, não sabe qual é esse arte que é a Blue, vai assistir que você vai aprender. Essa é a Blue, ela já aparece um pouco, se eu não me engano, no primeiro filme e ela é a dinossauro protagonista. Ela que tem que ser salva. Ela que tem que ser salva, porque ela tem o DNA mais forte de todos lá, que vai criar o dinossauro invencível, vencedor de guerras. Tá, me convenceu, vou ver o filme. Bom, dona Marissa, a senhora que já está aqui 10 anos, já pode ser considerada uma dinossauro da Ubra TT. 10 anos não, tu tá mais de 10, eu tô menos. Eu não tô mais de 10, mas tá chegando lá, tá chegando lá. Se contar a época que eu estudei na Ubra, daí sim, já é mais de 10 anos. Uma moça, uma senhorita, a senhora está muito bonita, ou melhor, a senhorita está muito bonita. Tá bom, muito obrigada. Já vou falar da minha roupa, né? Hoje estou toda básica, de preto. Isso, bonito, para os amigos do cafezinho ficarem felizes. Isso, então. Lá da Mix. E detalhe, como tá mais gente... E um coletinho, pode mostrar aí o coletinho. É um colete? Isso, coletinho. Só que é um detalhe, né? Como tá mais fresquinho, já a gente não precisa abusar na manga, nem nada. É, não tá 2 graus, tá 10, 11, 12, então tá bem. Deixa eu te falar mais uma coisa antes de partir. Tá. Sabe o filme Creed, que conhece os filmes do rock? Tá, o Apollo Creed. Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6, rock bamboa. Bamboa é ótimo. Bamboa. Isso, essa é a versão brasileira. Rock bamboa. Rock bamboa. Isso. Conhece, né? Já viu os filmes do rock? O Creed é o Apollo, não é? O Apollo Creed, exatamente. E nos últimos anos teve o filme chamado Apenas Creed. Olha, o nosso diretor. Eu pensei que a Michelle me amava. O Guilherme tá passando aqui, manda um abraço, porque ela é muito fã do Jurassic World Park. Eu sei que gostava era de mim. A Michelle de Cacheirinha. Mas eu mando um beijo pra Michelle. Um beijo pra ti. É fã de Jurassic Park. E todos os dinossauros que estão aí contigo, tá bom? Então um beijo pra Michelle de Cacheirinha. E o que eu queria te dizer é que saiu há uns 3, 4 anos o filme Creed, que conta a história do Rock Balboa encontrando o filho do Apollo. Do Apollo. É, o Creed. E treinando o filho do Apollo. Sim. E esse filme fez bastante sucesso e agora sai o Creed 2. Mas por que o Creed 2 tá bombando mais ainda? Por dois fatores. Um é com o Michael B. Jordan, que é o grande vilão, o grande personagem do Pantera Negra. Tá bombadíssimo o ator. Verdade. E também porque agora vai ter o filho do Drago enfrentando ele. O Apollo é o primeiro e o segundo. Sim. Aí depois tem o BA, que era do esquadrão classe A no terceiro. E no quarto. É o quarto. O soviético. Isso. E daí agora a gente tem o Victor, o filho do Drago. Você já notou uma coisa que gosta de história também, geopolítica, aliás, temos aqui uma especialista em relações internacionais, de que quando o Drago sai é ali final da Guerra Fria. Sim, claro. Nos Estados Unidos e União Soviética. E agora, gente, a gente tá tendo então a volta dessa tensão entre Trump e Putin. Uma certa tensão, sim. Exatamente. E aí volta então agora o Apollo Creed, com seu calção americano contra o filho do Drago. Mas a questão é saber como eles vão tratar essa tensão. No nosso site lá, tem o trailer que saiu hoje. Diretor, se quiser colocar aí um trechinho do trailer pra gente ver em que momento, se aparece no trailer o filho do Drago. Quanto a gente... Aí o ele, né? Claro. Maravilhoso. O Bamboa. Venceu uma doença muito grave no primeiro Creed. E segue treinando aí o filho do Apollo. Isso. E ganhou a luta lá no primeiro filme também. Muito bem. Isso não deve ser spoiler. Não é. Será que vai aparecer o Victor Drago? Será? Tô esperando aqui. Que era um rico do alemão, né, cara? Era um... Forte, quase invencível, né? Forte. Que o ator, inclusive, tá sempre participando dos filmes do Stallone, né? Principalmente os últimos filmes dele, os mercenários. Será que vai aparecer só no fim? Este ano. Ou será que eles vão ficar mantendo a tensão pra saber se ele aparece o mistério? Mas eu achei isso curioso. Não sei se tem uma relação e a gente tem que assistir pra ver se fala sobre essa tensão que a gente vive novamente. Agora entre Estados Unidos e Rússia. Os dois tentando ser o protagonista mais uma vez. Lembrando que a China também hoje faz parte desse protagonismo. E tu vê como o filme era, né, de certa forma, manipulador, né? A Rússia era aquela coisa, o vilão da história. Era vilão, era amargo, né? Era um sujeito fechado. Tudo aquele clima de antipatia total. Eu me lembro até dos agentes e da gente que tava junto com o Drago na época. Então dava todo o clima, esse maniqueísmo. Estados Unidos, né, salvando o mundo. Ah, o Drago aí, ó. É agora. Cadê você, Drago? É o alemão. Não aparece. Não? Não. Tá bom, só apareceu, tu viu, né? Ele, com capuz, escrito Drago. Não mostrou quem é. E quando esse filme começou a ser produzido, começou a pipocar na internet esse papo de que vai ter o Drago, vai ter o Drago. Daí ele apareceu, o Drago apareceu. Lá, fazendo cenas do filme. Então eu acho que talvez os dois Dragos, pai e filho, apareçam. Sim. Que na época não era o Dolph Lombard? Sim, sim. Era o Dolph Lombard, né? Bem novo. E ele também participa dos Mercenários, né? De verdade. Outros filmes, enfim. Ah, sim, foi o Stallone. Amigo pessoal do Stallone. Amigo. Tá bom. Obrigado tanto, passou amigos. Fica a dica aí pra ver o trailer do Creed 2 e assistir. Lembrando que o roteiro é assinado pelo próprio Stallone. E lembrando que o Stallone já ganhou o Oscar por Rock. Viu? Né? Viu? Fala mal agora. Fala mal agora. Que preconceito que o Stallone já ganhou o Oscar. Grande ator. Quem fala mal dele já ganhou o Oscar? Eu só lembro dele no filme Stallone e Cobra. Uma das cenas melhores que eu já vi na minha vida em dublagem. Porque toda a apresentação do Stallone e Cobra, né? Aquela coisa toda, ele tá num tiroteio. Daí ele começa a falar no alto-falante. Você, aquele xingamento. Você é isso, você é aquilo. Ele, você é um totô. E ele fala exatamente. Eu aliviei aqui, né? Totô. Eu fiquei pensando, mas quem é que... O cara é um baita policial com nove milímetros na mão e vai xingar o outro. Seu totô. Nem citamos outros clássicos de Stallone, né? Mas isso é dublagem, tá, gente? A culpa é de quem dublou. Eu acho que naquela época não podia falar outra coisa. Não, acho que falaram outra coisa parecida. Eles falam horrores hoje, mas naquela época não podia. Era totô. Mas o rock, de tudo que o Stallone fez, assim, a franquia rock, eu acho a melhor coisa mesmo, assim. Sem dúvida. É emocionante, te faz chorar. Enfim. Não sei, já viu Rambo? Gente, vamos falar. Quero parabenizar o pessoal da Dicas. Mas a Odila se puxou, tu tá muito bonita mesmo. Ai, muito obrigada. Muito bem. Posso falar do cafezinho? Deve. Cafezinho na Mix, deve. Cafezinho aqui na Mix, todos os dias, né? A partir do meio-dia. Yes, tô lá. O meio-dia, 107.1 FM, pra você curtir lá e ouvir poucas e boas. Uma coisa, lá no fim do programa a gente vai mostrar um clipe da Beyoncé com o Jay-Z e a gente vai mostrar ele quase inteiro. E presta atenção nesse clipe, que é um clipe muito artístico e já tá sendo... Aqui a gente fala de cinema, mas de audiovisual em geral, né? Sim. Já tá sendo cotado pra ganhar todos os prêmios aí. É uma crítica deles e é gravado dentro do Louvre. Ó, detalhe, né? Você sabe que Jay-Z e Beyoncé são um casal. E o disco, será que é um disco romântico? Não sei, a gente vai saber mais no próximo bloco, pode ser? É um disco que tem crítica social, como tudo que eles fazem. Mas tem a palavra amor ali na jogada. Exatamente. Então vamos ver que tipo de amor eles estão falando. E vamos mostrar o clipe. Tá bom. Dona Marissa, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Quarta-feira ela traz mais destaques e estreias no mundo das telonas. E a gente tem que ficar sempre ligado nas promoções. Segue a gente, facebook.com.br.umbra.tv e também no Instagram, né Marissa? Já entrou na nossa fanpage hoje? Ah, e também eu pensei que tu ia dar o Instagram, esqueci. Eu sei o Instagram, Umbra TV Oficial. Pô, tá, essa dupla de ataque, como é que é, no campeonato aquele ia ser um sucesso. E aí Fui, tá, essa dupla de ataque, como é que é, no campeonato aquele ia ser um sucesso. De repente eu tinha que ficar em um sucesso. Foi, tá, essa dupla de ataque, como é que é que é, no campeonato aquele ia ser por, no campeonato aquele ia ser um sucesso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto